Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira e eu vou mostrar pra vocês como é que é a minha rotina da noite. Eu vou começar a preparar agora a janta. Eu acabo de chegar da academia. A academia aqui em São Paulo, Sumaré, voltou hoje, terça-feira. Então eu fui lá. Eles estão tomando todas as medidas possíveis, tá tendo limite de pessoas, só tão abrindo em horários restritos. Pela parte da manhã abre de 6 a 9 e na parte tarde tá abrindo de 5 até as 9 da noite. É pouco tempo e pessoas idosas também estão proibidas de ir pra academia, só mais jovens que estão indo. A única parte ruim é que tem que malhar de máscara, né? Mas gente, eu fui hoje pra esteira. Chegou um momento que eu não consegui mais correr porque não tinha água pra puxar por causa da máscara. Mas enfim. Então é isso, gente. Simbora pro vídeo, que já são mais de 6 horas da noite e eu vou começar a jantar agora. Eu vou colocar essa macaxeira na panela de pressão. Quando eu compro, eu já deixo assim, cortadinhas. Aí eu coloco dentro de um saco e coloco dentro de um congelador. Porque fica mais fácil, né? E também elas não estragam. Porque a macaxeira tende a estragar rápido, né? Então desse jeito preserva mais. Aí eu vou colocar na panela de pressão. E vou deixar por mais ou menos uns 20 minutinhos. Aí aqui tem quase 1kg de carne moída. Essa carne aqui é assim. Eu deixei a tarde toda, minha gente, descongelando. Fora da geladeira, né? E aqui no meio ainda tá duro. Isso é porque o clima aqui tá um pouco friozinho. Então, pra descongelar é esse sacrifício. Tem que deixar do outro dia. Enfim, agora eu vou cortar as verduras. Pra colocar aqui dentro. E eu vou fazer esse tampa de carne. Porque já fica pronto pra comer no almoço amanhã. Pra comer com tapioca. Bom, já cortei as verduras. E agora eu coloquei a carne moída aqui na panela. Vou esperar essa parte aqui do meio descongelar, né? Pra eu poder colocar os temperos. Quando tiver congelado, eu mostro aqui a vocês. Alguns momentos depois... Pronto, gente. Já descongelou. E agora eu vou começar a colocar os temperos. Vou colocar sal normal. Um pouco de açafrão. Um pouco de colorau. O meu tempero. Que eu não vivo sem. Tchim e tchurri. E agora eu vou mexer tudo. Coloquei as verduras aqui. Aí eu não vou colocar água. E também não vou colocar molho. Porque geralmente eu coloco molho e tomate. Mas eu não vou colocar porque a gente tá tentando comer mais saudável. Então vai ser com a própria água da carne. O molho. E eu vou tampar a panela. E esperar a carne ficar pronta. Pronto, gente. A carne moída já tá pronta. Tá com um cheiro, imagina, tão maravilhoso. Que vocês nem imaginam. E aqui, ó. A macaxeira também ficou pronta. Bem molinha, imagina. A pressão ela fica bem molinha. E agora vamos jantar. Pronto, imagina. Já tomei banho. Já passou um bom tempinho aí. Já assisti minhas novelas. Já escovi os dentes. E eu vim aqui agora mostrar pra vocês como é que é a minha rotina da pele, né? Primeiro eu vou começar mostrando o que eu uso pra poder lavar meu rosto. Eu lavo meu rosto duas vezes por dia. Porque meu rosto, ele é aqui em São Paulo. E nesse tempo que o clima tá meio friozinho, tá de mista pra seca. Mas geralmente a minha pele sempre foi muito oleosa. Depois que eu comecei a cuidar mais dela, ela melhorou bastante também. Os poros ficam mais fechados. Diminuiu mais cravo. E a oleosidade também diminuiu. Então assim, eu uso esse aqui. Que é um produtinho que eu comprei nos Estados Unidos. Mas ele limita muito a neutrogena. Né? Não sei se é igual. Mas eu amo esse produtinho. A gente, eu comprei dois nos Estados Unidos. Quando eu vim, acabou um. E esse é o segundo. Tá pela metade. E eu tô assim, pra morrer. Porque eu queria viajar pra poder comprar mais desse potinho. Porque eu amo, né gente? Ele contém ácido salicílico. Pra quem não sabe, ácido salicílico é muito bom. Pra cravos, pra espinha. E também uso esse outro produtinho. Da Daryl. Não sei como se pronuncia. Mas vocês encontram na farmácia. Pague menos. Na drogazia. É bem fácil encontrar. Também gosto muito dele. Ele tira bastante a oleosidade. Deixa a pele bem lisinha. Tanto esse, como esse. Esse aqui, às vezes ainda mais do que esse. Mas, eu gosto bastante dos dois. Então, eu lavo de manhã quando eu acordo. E à noite, quando eu vou tomar banho e deitar. E quando eu tiro maquiagem. Eu esqueci de pegar pra vocês. Mas, sabe aquele shampoo Johnson de bebê? Camomila amarelozinho. Pronto. Eu uso ele pra tirar a minha maquiagem no banho. Porque o pH dele é neutro. Então, não vai irritar sua pele. Vai limpar sua pele. Não tem cheiro nenhum. Então, eu gosto bastante dele pra poder tirar a maquiagem. Porque eu não gosto de tirar muito com lenço, minha gente. Porque irrita muito a minha pele. Minha pele é muito sensível. Então, eu prefiro tirar com shampoo mesmo no banho. Aí, quando eu termino de lavar meu rosto. Que eu me troco e tudo mais. Se eu tiver usado maquiagem. Eu uso esse demaquilante aqui. Da Nathagena. Ele também é muito bom. Tira tudo, minha gente. Sabe aquela sujeirinha que fica. Que nem sabe onde é tira. Nada tira. Pronto. Ele tira. Eu gosto bastante dele também. Ele não é alioso. Ele não deixa a pele preguinta, melequinta. Sabe? Porque eu tenho um pavo agonha nele. Que a minha pele preguinta, melequinta. Quando você toca assim. Chega, ela fica. Ai, não gosto. Então, ele também é muito bom. Eu usava um. Mas acabou. É da Bioderma. Eu comprei quando eu viajei. Porque os produtos lá de fora. São baratos. E bons, né? Então, tem que aproveitar quando vai. Eu comprei dois potões da Bioderma. E durou, minha gente. Sem brincadeira nenhuma. Uns três anos. E olha que assim. Eu usava. Tava usando maquiagem praticamente todo dia. E dois potões. E eu acho que ele era um litro. Se não me engano, durou praticamente três anos. E quando eu vou viajar. Eu geralmente uso esse aqui pequenininho. Da Garnier. Ou da Tampa Rosa, tá? Ele também é muito bom. Ele é pra peles sensíveis. Depois de ter limpado a minha pele. Com o demaquilante. Eu costumo usar, minha gente. Ácido. Minha dermatologista passou. Tá? Eu tive uns anos atrás. Eu tive uns problemas. Na pele. Eu não tive espinha, minha gente. Mas eu tive muito cravo branco. Sabe? Com as bolinhas brancas. Nessa região aqui. E eu sou muito agoniada. Quando eu via, eu começava a cutucar. Pra estourar. E o carro branco. Ele é mais difícil pra sair. Então, de tanto eu apertar. Começou a virar espinha. Inflamava. Isso aqui, minha gente. Tava horrível. Comecei a usar ácido. E de lá me apaixonei. Usei vários outros tipos de ácidos. Mas esse aqui. Que eu tô usando agora. É pra manter. Só a minha pele. Manteiga, eu digo assim. Linha de expressão. Crados. Que também é bom. Espinha. Ah, já dá pra agrimir, né? Os poros abertos também. Então, o que eu uso é o Vita Novo A. E aqui, eu tô usando assim. Um dia sim. E dois dias, não. Porque como é ácido, minha gente. Ele dá uma ressecada na pele, né? Despela a pele também. E aqui, o clima tá um pouco seco e um pouco frio. Então, não faz bem pra minha pele. Eu tô usando ele todo dia. Aí, eu uso um dia sim e dois dias não. Quando tá mais no calor, aí eu uso um dia sim e um dia não. E quando a minha pele, às vezes, eu vejo que tá no dia de passar e minha pele tá muito seca, eu faço o quê? Eu passo o hidratante por baixo e depois eu coloco o ácido por cima. O hidratante que eu passo por baixo desse aqui, eu gosto de passar esse aqui, ó. Da Tracta, que é o Hidra Aquagel. Ele é bem fluidozinho, ele seca muito rápido. Então, eu prefiro um hidratante que seja menos grosso pra poder também o ácido penetrar, né? Porque não adianta de nada eu colocar um hidratante grosso e o ácido não vai penetrar. E a parte das orelhas, né, gente? Eu não tenho um produto específico para a área dos olhos. Eu até preciso comprar, mas a minha dermatologia não passou. E eu fiz o quê? Por conta própria, tá, né, gente? Só pra hidratar. Eu passo o Bepantol nessa área aqui dos olhos toda noite. Eu não tenho olheiras antigamente e eu não sei por que eu tenho agora. Enfim, né? Coisas que vão aparecer na vida da gente. Então, pra manter hidratado, pelo menos, eu passo o Bepantol e, às vezes, eu passo o Cicaplast. Eu noto que o Cicaplast hidrata bem mais do que o Bepantol. Então, quando eu sei que eu tenho uma festa pra ir, uma viagem pra ir, eu levo na viagem o Cicaplast ou, então, se for festa, né, ou no dia anterior, se dormir, eu coloco o Cicaplast. E, nos lábios, na gente, eu costumo usar a Carmex. Carmex não vende aqui no Brasil, infelizmente. Deveria vender. Eu comprei lá nos Estados Unidos também. Mas, aqui no Brasil, outra opçãozinha que eu costumo usar é o Nivea. O Nivea, o que hidrata mais é o da Tampa Azul, tá? Esse aqui, ele não hidrata muito. Eu não gosto muito dele porque ele não hidrata muito. Eu uso mais quando eu vou pra praia. Porque ele tem que me dar uma cozinha nos lados, né? Mas hidrata mesmo da Nivea, é o da Tampa Azul. E esse Carmex aqui, minha gente, ele é perfeito. Perfeito. É o tanto que eu comprei. Eu tô sem estoque pra casa. Eu comprei seis bichinhos desse. Minha gente, isso aqui é muito bom. Se minha boca tiver ferida, tiver ressecada, tiver o caramba a quatro, e eu passar isso aqui hoje, amanhã, minha boca tá maravilhosa. Então, assim, isso aqui é meu xodózinho. Outro hidratante que eu costumo usar é esse aqui, o Nivea, o mais novo, né? Que eles fizeram, o que é pra pele, pra maquiagem. Quando eu não passo o Vitanol, eu passo esse daqui de noite. Porque eu acho, assim, que ele é um pouquinho mais pesado. Mesmo essa fórmula que eles fizeram sendo mais leve, eu ainda acho, assim, mesmo assim, ele pesado. Então, eu geralmente passo ele pra dormir à noite. Ou pra fazer maquiagem no dia a dia mesmo. Aí eu tô usando esse aqui. E de manhã, quando eu fico em casa, não saio pra canto nenhum, eu tô usando esse Protex. Ele é muito bom. A única coisa que eu não gosto dele é que ele deixa a pele meio apegajosa, sabe? Eu não gosto. De dar aquela sensação de pele apegajosa. E eu sinto que ele é um pouquinho oleoso. Mas eu gosto bastante da hidratação dele. Então, eu tô usando já o meu segundo tubinho. Pra ficar em casa mesmo. A gente, ele é baratinho. E hidrata. Então, vale super a pena, né? E o produtor solar que eu uso, eu uso esse aqui da Daryl. Não sei se assim se pronuncia. Enfim. Essa marca aqui é a mesma marca daquele sabonete que eu mostrei a vocês. Eu gosto muito dele. Principalmente pra usar por baixo de maquiagem. Porque ele é bem sequinho. E ele não deixa até galhosa quando eu passo maquiagem. E também uso ele em casa mesmo, minha gente. Enfim. Muitas pessoas me perguntaram qual é a sequência dos produtos que eu costumo passar. Então, vamos lá. Eu limpo meu rosto. Certo? Eu com sabonete. Pra acne. Pra cravos. E depois. Se eu estiver com maquiagem. Eu uso demaquilante. Eu não uso demaquilante todo dia, minha gente. Por quê? Porque quando eu lavo meu rosto, eu uso aquelas esponjinhas. Então, ali também já dá uma esfoliada. E eu testei já. Quando eu faço isso, e sem maquiagem. E venho passar demaquilante, não sai nada. Agora, se eu tiver usado maquiagem, aí ainda precisa usar demaquilante. Então, eu lavo o rosto. Aí, quando é dia de usar o ácido, em seguida eu uso o ácido. Se a minha pele estiver muito ressecada, eu uso um hidratante mais fluidozinho. Pra poder usar o ácido. Que não seja tão grosso. Passo abaixo das leis. Só pra hidratar. Bepantol ou Cicaplast. E quando eu não tô usando o ácido, eu uso esse aqui da Nivea. Né? À noite. Eu acho ele mais pesado. Hidratante labial. Esse aqui. Ou esse aqui da tampinha azul. Que hidrata mais. E também, minha gente. Se vocês falavam do hidratante. De outro hidratante que eu uso. Que é o Hidra Aquagel. Né? Que eu vou fazer pra vocês que eu só usava com o ácido. Mas eu gosto de levar ele pra viagem. Porque ele deixa a pele bem hidratada. Ele seca rápido. A maquiagem fica perfeita com ele, minha gente. Ou então uso em frente. Tem que ter hidratantes aí pra ocasiões especiais. Mas se você quiser ter só esse aqui pra hidratar. Também serve, minha gente. Ele serve pra maquiagem. Pra você dormir à noite. Ele também é muito bom, tá? Serve pra tudo também. Hoje não é dia de eu passar o ácido. Então, eu vou passar o meu cremezinho da Nivea mesmo. E sempre uma dica importante, tá, minha gente? Vocês, quando forem colocar o potinho. Pegar o produto do potinho. Ou vocês pegam com a espátula. Ou então vocês pegam com essa parte aqui do dedo. Não peguem com a unha em si. Porque pode levar micro-organismos, bactérias, pro creme. E fazer com que a funcionalidade dele diminua. Então, você evita o contato da sua unha direto com o creme. E não esqueçam de passar no pescoço também, tá, minha gente? Não é só o rosto, não. O pescoço também tem que hidratar. Então, é isso, minha gente. Estou já devidamente encremizada, né? Meu rosto tá até um pouco oleoso aqui por causa do pepantol. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Que eu vou responder a vocês, tá? E se vocês gostam desse vídeo, dê muitos likes aí pra eu poder saber o que vocês gostam e fazer mais. E se você gostou, clica no gostei. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!